Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no Fire Cry 6, exatamente de onde parou, preparados para invadir o Forte, que é a continuação então do roubo do Cortez que a gente está fazendo para ele, roubar o urânio empobrecido. E isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal aí, deixem o like, acionem o sininho de notificações e compartilhem os vídeos aí que isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver, beleza? Vamos dar uma boa olhada aqui em volta antes de começar, ó, aqui já tinha coisa, aqui também. O legal desse tipo de jogo é que tem muita coisa para explorar, pessoal, muita coisa para explorar. E eu acho isso divertido pacas, né? Adoro explorar sempre que o jogo disponibiliza para a gente. Olha ali o oficial responsável. O Álvares tem a chave para o Arsenal. Cuidado, Dani, ele é alto nível. No exército do Castilho, isso significa que ele é treinado, é mais rápido no gatilho e um casca grossa da porra. Uh! Cês já ouviram? Uh! Ai, por seu jeito, desculpa aí. Hum. Beleza. É... A arma principal do Teres, talvez? É, vamos ver se dá para customizar um pouquinho isso daqui. Ah, não dá para botar um silenciador. E munição, também não. Opa! Ah, aqui também não consigo colocar. Que chato. Por que será que eu não consigo? Ah, sério? Está faltando pólvora. Hum, que porcaria. Será que eu preciso de pólvora para isso? Uh, mas dá para mudar isso aqui. O que será que é isso aqui? Não. E aqui? Ficou legal. Tá bom. Ah, meu. Esses soldados receberam coletes à prova de balas e capacetes. Nada que munição perfurante não dê conta. Usa a bancada se precisar fazer um pouco de munição. E depois pega o urânio, Dani. Aquele paraquedas que te dei pode ser útil aqui. Só não vai cair bem no meio do forte, tá? Ah, tá, né? Ok. Ok. Ai, ninguém me viu chegando de paraquedas. Que que é isso? Os caras são cegos demais, então. Ok, fica de olho, Dani. Morreu. Um tiro na cachola. Será que tem coisa para ali? Ah, aí tinha mesmo. Ah, aí tinha mesmo. marcado. Vamos começar a nossa invasão. Vamos nessa. Por aqui deve ter alguma... Ah, ó. Que? Eu também lanchei. Ok. Eu tô invadindo pela porta da frente. Se ela tivesse uma granada agora. Só uma granadinha? Nada demais. Latas. Vamos vasculhar bem o lugar aqui, né? Ó, aqui tem coisa também. Pesos. Cameras. Câmeras. Nada. Tu não vai me entregar, né, meu? Tu tá do meu lado Mentira que a porta fica empirrada nesse jogo Caraca, a porta fica empirrada nesse jogo, gurizada Que demais, é a primeira vez que eu vejo um jogo que a porta fica empirrada Eu vou cagar, tá todo mundo na bala Dá, jogou granada, sai Ah, fala sério, não varia O que? O cara não morre, é indestrutível Filho da mãe? Ah, merda Vamos Ah, malidade, eu tô tomando chumbo Não, o urânio tá dentro A chave Isso vai me levar até o urânio do cão Caraca, essas mulheres não tão de brincadeira Guapo Ponto, guapo, ponto Oh, meu bichinho Não faz assim comigo, não É, isso aí Tu não pode morrer, guapo Tá louco Adoro guapo Ah Isso é o que? Manição Boa Ué, não conseguiu passar Ah, o guapo tava na porta Cara, o jogo Os criadores de jogos até isso fizeram Muito bom, muito bom Se um corpo cai atrás da porta A porta trava Porque o corpo é pesado, né E tá certo mesmo Vai, isso é muito irado Um detalhe importantíssimo nesse tipo de jogo Sempre vasculha em toda área Sempre tem um monte de recurso Esperando ser coletado Trancado Ué, mas tem coisa ali Tem que ter algum lugar pra pegar aquilo dali Ahá Isso aqui deve quebrar Sente a deslizar Já quero trocar, né Bem que podia ter habilidade dupla de arma, né Usar uma arma em cada mão Ia ser maneiro Opa Pálvora Eu já posso fazer coisas Tá, vamos pegar esse tal de urânio aqui Desligou na tua cara É um cavalo dando sopa aí, né Isso aí, gurizada Agora o negócio é galopar até a nossa base Beleza? Vamos lá Isso aí, gurizada Estamos chegando aqui na nossa base Então pra entregar o urânio E ver o que esse maluco vai inventar com isso Ai, ai, ai Calma aí, cavalinho Tá, vai ficando por aqui Vamos botar a nossa arma no podre E vamos ver o que ele vai nos fazer com essa Ah, com essa não Com essa urânio Que que é isso? Oê, Juan Isso é gambiarra, Dani O urânio empobreceu Os soviéticos esqueceram esse subproduto do enriquecimento nuclear nos anos 80 Os ianguis usam em munição e blindagem de tanques Eles são maluco Parece perigoso Você vai ser uma super heroína, Dani Eu e a Leta contrabandeávamos isso pro orfanato Leitura essencial enquanto se espera na lama pra foder os comboios O guerrilheiro tem que observar toda a inspiração Beleza Mas que porra é essa? Isso É o Supremo Supremo Parece um lança foguetes É, por aí Mais uma coisa Quero que conheça O Tostador Uau Os dois combinam Feito fogo e fúria Juan e suas gambiarras É isso aí Fica firme Tostador Arma de gambiarra Uma boa amante Ou um belo sanduíche Isso tudo é fome, Juan? Sim, mas eu tô falando das camadas, Dani Vai lá na bancada que eu vou te mostrar Então vamos, né? Supremos não são só armas de destruição, Dani Eles têm dispositivos que podem realizar até seus sonhos mais loucos de puro caos Vamos dar uma olhada naquele Supremo O ingrediente especial que faz tudo isso acontecer é o Junta Supremo Você precisa dele pra fazer seus dispositivos Escolhe um dispositivo, Dani Se tá num lugar seguro Pode experimentar Granada de percepção Marca inimigos próximos Dinamite Dispositivo explosivo com pavis eficaz contra veículos Dispositivo explosivo com pavio eficaz contra inimigos a pé Arma silenciosa de arremesso Dispositivo Arma silenciosa de arremesso Isso aqui é bom Então tá E é isso aí, gurizada A gente concluiu a nossa operação Não é missão que eu chamar desse jogo, pelo visto, né? Calma aí, tio Então tá, gurizada A gente cumpriu a nossa... Opa Seletor de armas Escolhe o dispositivo Ah O Supremo é como se fosse uma mochila Ainda bem que eu não encerrei o vídeo Beleza É isso aí, gurizada Esse episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau